Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar da pandemia e a crise política, com os professores da Universidade de São Paulo. Marcos Pérez, da Faculdade de Direito e Cícero Araújo, da Faculdade de Sociologia e Política. E contamos com a participação do especial, do jornalista Frank Valverde. Olá, Franklin, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Bom dia, Joel, bom dia, Marcos, Cícero e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. O que acontece com esse país, Franklin? Olha, Joel, acho que supera a ficção. Garcia Marques, acho que não teria tanta criatividade para escrever a história real que o Brasil está vivendo nos últimos tempos, né? Isso está superando a ficção. Enfim, temos que trabalhar e muito para mudar essa situação. Uma pesquisa do Datafora revela que 50% da população reprova a gestão do governo federal na pandemia, que já infectou 500 mil e matou 30 mil pessoas no país. Enquanto a pandemia avança, aumenta a crise política, com o presidente Jair Bolsonaro fletando com o caos. Seus ataques à democracia continuam. No último fim de semana, participou em Brasília de manifestação, com ataques ao Supremo Tribunal Federal, que pedia, na intervenção, na manifestação, intervenção militar no país. Bom dia, professor Marcos Pérez. Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Franklin. Bom dia, Cícero. O Brasil do Conflito, né? O presidente, ele pauta a sua agenda política pelo conflito permanente, seja lá com quem for. Ele escolhe. Uma hora é o Congresso Nacional, outra hora o Judiciário, outra hora é a mídia, outra hora são os chineses. É isso. Bolsonaro é conflito. E ele anunciou isso durante a campanha política, que faria um governo dessa maneira. Há, infelizmente, muitos brasileiros que não acreditaram nisso. Ele está mentindo, não está falando a verdade, não vai fazer o que prometeu. Mas ele está aí, dia após dia, fazendo exatamente o que prometeu. Provocando conflito, jogando o país no caos e executando uma agenda, a agenda da morte, né? A agenda em prol da morte, a agenda em prol do caos. Infelizmente, é isso que nós vivemos. Cícero, como o país aguenta uma situação dessa? Até quando? Eu acho que o professor Cícero está sem som. Ele está com o microfone desligado. Eu cortei o som para evitar ruído. Bom dia a todos, é um prazer. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão, Cícero. Para mais amigos, olha só, você mencionou essa pesquisa que revela uma alta rejeição do presidente da República, mas por tudo que vem acontecendo desde o começo da gestão dele, conflitos internos, com uma série de atrapalhadas, brigas com o próprio campo, brigas constantes com o próprio campo, que o apoiou, dentro do Congresso e dentro do próprio governo, para mim é surpreendente que ele ainda tenha, em geral, 30% da população, que revela uma base que, embora minoritária, ela é numerosa e muito firmemente seguindo as orientações do presidente da República e dos apoiadores, mesmo quando tem que mudar a versão a respeito dos próprios apoiadores que, pouco a pouco, vão saindo do bairro. De um dia para a noite, um ministro, um governador, coisas desse tipo, que tinha, no começo, relações de proximidade e apoio, se transformam em comunistas, em petistas ou coisas desse tipo. E, ainda assim, você tem uma quantidade muito grande de seguidores que, pelo visto, seguem sem muito refletir, porque não é possível que alguém que, no dia anterior, era amigo e etc., no dia seguinte se torne um inimigo e, mesmo assim, você tem essa base de apoio. Lembra, evidentemente, por conta dessa consistência, pelo fato de o presidente estar sempre comprando o conflito, como foi falado agora, realmente essa é uma característica forte do Bolsonaro, ele parece se alimentar do conflito, o conflito parece ser uma espécie de fonte de combustível fundamental do governo, além de fazer essa mobilização com um discurso muito violento, mobilização, inclusive, que instiga movimentos paramilitares, coisas desse tipo, que lembram o tão traço fascista. Estou falando isso porque nós já tivemos movimentos autoritários, governos autoritários no Brasil antes, mas essa marca de tipo fascista é uma novidade. Muito bem, esse comportamento do presidente, Marcos, já se pode falar concretamente no impeachment? Há vários pedidos de impeachment dirigidos ao presidente da Câmara dos Deputados, há mais de uma dezena deles lá. Agora, impeachment é um processo que mistura direito e política, ele não é só jurídico, ele é predominantemente político, e acho que essa divisão que as pesquisas ainda apontam na opinião pública, elas fazem com que esses pedidos não avancem na pauta do Congresso. Eu creio que é necessário retirar Jair Bolsonaro do governo, acho que o Brasil não resiste muito mais tempo a Jair Bolsonaro no governo. A economia vai para o vinagre, as mortes vão aumentar, as mortes da pandemia vão se somar às mortes relacionadas à miséria, à fome, ao desemprego e à violência. Então, é necessário tirar Jair Bolsonaro do governo. E eu creio que, desta vez, se o Congresso Nacional ficar esperando Bolsonaro chegar a 8% de ótimo e bom na pesquisa do Datafolha, o Congresso Nacional vai nos legar esse estado de coisas terrível a que me referi há um segundo atrás. vai ser necessário que o Congresso Nacional compreenda que o país é um país dividido, essa divisão não vai acabar, ela não vai acabar na próxima eleição, ela é uma divisão que vai persistir por algum tempo ainda, e que esse país dividido, mais polarizado, é fruto de uma construção de algum tempo. isso não ocorreu com a eleição do Bolsonaro, isso vem ocorrendo, essa polarização já vem ocorrendo há alguns anos. O eixo veio mudando da ideia de pacto para a ideia de conflito. Então, é nesse país conflituoso que o Congresso Nacional vai ter que exercer o papel dele e afastar do poder alguém que muito mal está causando para o país. O Cícero, fala-se de uma mobilização de vários setores da sociedade em busca de uma solução e na defesa da democracia. Essa frente, que reproduz mais ou menos o que aconteceu no processo de democratização nos anos 80, do século passado, você acha que seria ideal isso? Essa frente, comandar um novo processo no Brasil? Sim. Bom, primeiro, eu concordo com o professor Marques que, de fato, é uma tarefa urgente, é a primeira tarefa política do país retirar esse presidente do governo do país. Quanto mais tempo ele fica, mais vão sendo corroídas as relações institucionais, as relações políticas, as relações sociais, causando danos, às vezes, irreparáveis. 2022, nesse sentido, é um tempo muito grande para esperar em vista da velocidade com que as coisas estão se deteriorando. Esperar 2022 é um grande perigo. É arriscar demais contra lições da história, contra tudo que a gente está vendo por aí. É claro, eu concordo também que o impeachment é uma combinação de razões jurídicas com condições políticas. As razões jurídicas me parecem muito claras. As várias manifestações disso, os colegas da Faculdade de Direito, então, deixam muito claro que as razões jurídicas são patentes. Agora, as condições políticas são mais complicadas, porque a gente sabe que, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff foi afastada por razões muito mais... por questões até muito mais... complicadas. No entanto, ela conseguiu as condições políticas... Ela não. A oposição a ela reuniu as condições políticas para derrubá-la. Não é o mesmo caso agora. Primeiro, por conta dessa... esse apoio consistente que ele tem é minoritário, mas ele é minoritário. O Congresso é sempre muito receoso em relação a isso. O que me faz pensar, e aí eu até pergunto para o professor Marcos se isso é mesmo possível ou não, se me faz pensar se, pela via jurídica, como parece ter alguma indicação pelo fato de que essa investigação sobre fake news leva o processo para o tribunal eleitoral. não sei se isso é uma janela ou se politicamente também ela é inconveniente, mas, enfim, nesse momento, todas as vias jurídicas e políticas também estão abertas em função do... Vou dizer para vocês, a maior patologia do país é o Bolsonaro. É ele que está jogando, por exemplo, essa crise do coronavírus, dilatando essa crise. Porque nós estamos vivendo uma situação de meio termo, nem uma coisa nem outra. E isso vai não só fazendo aumentar o número de mortes, mas aumentando a tensão também social por conta de que o governo não está interessado em tomar as medidas econômicas necessárias para aguentar essa situação. E a gente sabe que o desemprego está crescendo enormemente. Então, de fato, é como se o Bolsonaro quisesse mesmo navegar em águas turvas para ver o que acontece, para, em algum momento, romper as paredes de proteção da República. Mas, forças, Franklin, só... nós temos a ONU para chamar. Ah, sim, nós temos a ONU News para chamar? Exatamente. É a nossa parceira de conteúdo. Ah, ótimo. Muito bem. Nós vamos interromper nossa entrevista com o professor Marcos Pérez e Cícero Araújo para ouvir uma matéria da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Covid-19 ameaça 14 milhões de latino-americanos com insegurança alimentar aguda. A Mônica Gleyler, de Nova York, traz as informações. A pandemia do novo coronavírus ameaça cerca de 14 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe com insegurança alimentar aguda. O alerta partiu do Programa Mundial de Alimentos, PMA. Segundo a agência da ONU, a Covid-19 pode afetar mais gravemente 10 milhões de cidadãos da região em 11 países, incluindo as pequenas ilhas caribenhas. Em comunicado, o diretor regional do PMA, Miguel Barreto, afirmou que ainda há tempo de evitar que o novo coronavírus se transforme numa pandemia da fome. No ano passado, 3 milhões e 400 mil pessoas viviam com insegurança alimentar, sem meios para atender necessidades básicas de comida. A projeção do PMA baseia-se na comparação entre avaliações realizadas no ano passado de indicadores econômicos após o surto de Covid-19 e os resultados de pesquisas remotas preenchidas esse ano sobre os efeitos da pandemia na subsistência, acesso ao mercado e segurança alimentar. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, espera uma contração da economia de 5,3% esse ano, uma previsão que vai afetar milhões de pessoas que já vivem em condições precárias e que precisam do trabalho para comer. A CEPAL e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estimam mais desemprego e perdas com a queda de remessas de imigrantes que chegam ao exterior. Para aumentar a conscientização sobre os efeitos da Covid-19 em comunidades, o PMA lançou a campanha Missing This Mail, ou Perdendo Essa Refeição, que é uma oportunidade para indivíduos demonstrarem solidariedade com os mais atingidos pelos efeitos da pandemia. A agência da ONU afirma que o número de haitianos em situação de insegurança alimentar severa passou de 700 mil para 1,6 milhão. E o problema pode ainda afetar mais de um milhão de imigrantes venezuelanos que vivem na Colômbia, no Equador e no Peru, quase o dobro da quantidade atual de 540 mil que já estão nessa situação. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grayley. Aqui no Brasil, o controle da pandemia vai ser bem mais difícil, Franklin. Já está chegando nos mais pobres. O exemplo é o que aconteceu no Amazonas. É verdade. E saiu um dado agora recente, Joel, que os bairros do extremo sul da cidade de São Paulo, o índice de contaminação é praticamente o dobro ou quase o triplo superior das outras regiões da cidade. Para você ter uma ideia de como é que está a situação toda no combate à Covid, ou não combate. Situação gravíssima. E nós continuamos nossa entrevista com o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito e Cícero Araújo, da Universidade de São Paulo. Bolsonaro continua, tem o apoio agora do Centrão. E aí, alguns setores da sociedade, algumas instituições como as Forças Armadas, ainda ficam com apoio ao presidente da República. Como produzir alguma mudança se há uma resistência ainda muito grande em determinadas instituições no país, Marcos? Esse apoio do Centrão não muda muito as coisas no Congresso Nacional. O Centrão é uma espécie de sanguessuga, ele vai, na medida em que a temperatura for crescendo e que Bolsonaro for ficando mais à mercê das forças políticas mais organizadas dentro do Congresso, o Centrão vai cobrar uma fatura cada vez mais alta e, no limite, vai romper. A gente já viu esse filme passar várias vezes na política recente do Brasil, infelizmente. o Cícero diz que há outras frentes contra Bolsonaro e que ele vai ter que reagir a elas. Eu acho que ele me provoca nesse sentido, eu queria dar um esclarecimento. Há realmente várias frentes, o impeachment é uma única delas, então há pelo menos mais duas frentes contra Bolsonaro. uma delas é a questão do crime comum. Então, há uma investigação, um inquérito nesse momento ainda aberto pelo Supremo Tribunal Federal onde se investiga a questão da Polícia Federal, da utilização da Polícia Federal para propósitos de salvaguarda da família do presidente e dos amigos do presidente que teriam em algum momento se envolvido em ações criminosas. Ninguém sabe se isso é verdade ou não, a gente tem que dar aqui o benefício da dúvida ao presidente, aos seus familiares e amigos, mas o fato é que se aberto esse, se ele for denunciado em relação ao crime comum nesse caso, a matéria também irá ao Congresso Nacional e também importa no afastamento do presidente. Então, além do impeachment, que é a questão da responsabilidade, a legislação brasileira chama de crime de responsabilidade, mas que é de natureza mais política, ainda tem essa questão do crime comum. E, ao lado dessa questão do crime comum, numa outra frente, Bolsonaro está brigando para que a chapa dele, durante a eleição passada, a eleição que o levou à presidência, não seja caçada. Então, o Superior Tribunal Eleitoral também pode examinar em que medida as fake news e toda essa rede criminosa de disseminação de notícias falsas e de discurso de ódio, os robôs e todas as pessoas que colaboraram com isso, em que medida isso não contaminou de modo a tornar a eleição, a última eleição que levou ao poder, fraudada. Essa via é uma via que caça a chapa toda, caça Bolsonaro e caça também o seu vice, que é o general Mourão. É uma via aberta hoje, há muita polêmica sobre o fato de você poder juntar novas provas nesse processo eleitoral, ele é regulado pela legislação eleitoral, tem um processo especial, então, o que cabe juntar ainda nesse processo e em que medida esse inquérito das fake news pode levar a caçação da chapa lá atrás de Bolsonaro nas eleições. Essas frentes estão todas abertas, mas todas elas são muito contaminadas pela ambiência política. Tradicionalmente no direito, a gente chama o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário como dos três poderes o mais frágil, o mais fraco, porque é o único que não tem condições de executar suas decisões se não com a colaboração dos demais poderes em especial do Poder Executivo. O que se sustenta a força do Supremo Tribunal Federal quando ele se opõe ao Poder Executivo que em tese é quem lhe dá armas, por exemplo, para executar suas decisões? É a política, é a história, é a força, o apoio popular a essa instituição. Nós estamos testando as nossas instituições nesses tempos aqui no Brasil. Elas todas estão estressadas e sendo testadas. Então, é isso que nós vamos ter que ver. Esse é o devido, esse é o dia de amanhã. Eu acho muito difícil o Supremo Tribunal Federal segurar sozinho toda essa onda. Eu acredito que falta o Congresso Nacional desempenhar de forma mais contundente a sua missão institucional. Vamos ver. Temos que esperar cenas dos próximos capítulos. Momentaneamente, nós perdemos contato com o professor Cícero Araújo e a gente está tentando restabelecer contato com ele. Enquanto isso, Franklin, uma pergunta para o professor Marcos. Eu gostaria de levantar a seguinte questão. Nesse fim de semana, nós vimos que a sociedade civil organizada começou a fazer alguns manifestos. Nós tivemos o Manifesto Basta dos Juristas, que foi publicado nos grandes jornais e, além dele, também nós tivemos o Manifesto Juntos. Somos a maioria, somos 70%. Um movimento que surgiu, digamos assim, com a ideia de recuperar aquela grande frente das diretas já de 30 e tantos anos atrás, que foi um documento elaborado inicialmente por jornalistas, intelectuais, artistas e hoje está aberto, inclusive, para adesão da população em geral de assinar esse documento. Em outros momentos, Marcos, nós iremos para a rua pedir a saída, como foi feito com a Dilma, como foi feito com os próprios militares lá para trás no período das diretas, ou seja, é insatisfação, vamos para a rua pedir a transformação. Só que nós estamos vivendo agora o momento do Covid, que nós temos que evitar as aglomerações, temos que apostar e investir no isolamento social. Que saídas nós poderíamos ter para efetivamente combater esse governo que, na verdade, é um desgoverno total e que está até na má administração da própria Covid levando a população a se contaminar de uma forma exponencial? É, mobilização tem havido, né? Então, acho que a sociedade está reagindo, está reagindo com os meios que tem, alguma movimentação de rua, inclusive, houve nesse final de semana, que, de certo modo, pelo menos, equilibrou as manifestações vindas lá da extrema direita, né? Não tem, eles não têm medo de morrer, não têm medo de pegar o vírus, porque o vírus é só uma gripinha. mas esse número de pessoas que vão de extrema direita que vão à rua tem cada dia que passa diminuído mais, né? Tem minguado esse movimento de defesa ao governo do Bolsonaro. Pelo contrário, tem aumentado o movimento de rua ou não contra o governo do Bolsonaro a partir de se enxergar que ele não tem condições, não é nem uma questão ideológica, não se dá mais uma briga hoje no Brasil entre a esquerda e a direita, como ocorreu nas últimas eleições, né? Aqui há uma briga hoje de todas aquelas pessoas que enxergam que ele é uma pessoa inapta, que ele não tem condições, independentemente de ser de esquerda, de direita, do que for, ele não tem condições de conduzir o país, especialmente num momento tão grave como esse que a gente está vivendo, né? Que tem a doença que é preciso combater, para combater a doença os países que melhor combateram a doença, inclusive o nosso vizinho Uruguai, fizeram um pacto, uma espécie de armistício na política para poder unir forças e lutar contra a doença, e aqui não, aqui nós ficamos o tempo todo o presidente... A trincheira é aumentada ainda, né? É, o presidente ele tenta terceirizar as responsabilidades, ele tenta terceirizar as consequências da doença, é alguém que nega o tempo todo que o mal está acontecendo, então é como se a gente tivesse como nosso líder maior, como o cara que tem que organizar todos os processos dentro do Estado, aquele que tem que mobilizar a sociedade, que é o chefe da nação, o chefe do povo, esse cara é como se ele vivesse num mundo ilusório, né? que ele vive numa redoma, ele só vê aquilo que a cabeça dele mostra para ele, ele não vê a realidade, ele não liga para a realidade, ele não quer ver a realidade, né? E aí o que nós temos? Nós temos um presidente isolado que não se articula com os governadores, os governadores tentando assumir boa parte das responsabilidades, mas os governos estaduais e municipais não conseguem fazer tudo, o papel do governo federal é muito importante no Brasil, ele que emite moeda, então a questão do dinheiro, de faltar dinheiro, é fundamental a presença do governo, a atuação do governo, os Estados Unidos da América do Norte, o Trump lá, que é o ídolo do presidente brasileiro, emitiu, emitiu 3 bilhões de dólares para salvar a economia, para salvar as empresas, para salvar as pessoas, e aqui o que nós fizemos? Ah, votamos um auxílio que não chega, que demora mais de um mês para chegar, que depois de um mês algumas pessoas recebem outras não, ninguém recebeu a segunda parcela, era todo mundo tinha que estar recebendo, não, eles estão se importando em cadastrar e não deixar que quem não tem direito não receba, sabe, uma postura, uma postura que não condiz com a gravidade do momento, as empresas estão fechando, as empresas fecham, imagina a situação do comércio, essas pessoas falam, não, porque é o isolamento social que prejudica o comércio, não é o isolamento social que prejudica o comércio, o que prejudica o comércio é o governo federal não ter tomado a frente e saído com o dinheiro que ele tem, governo federal, para salvar as empresas, para manter as empresas vivas, para manter as empresas em funcionamento e manter as pessoas em casa, porque já está demonstrado mundo afora que esse tipo de medida funciona, e aqui não, aqui o ônus, o ônus fica com o pequeno comerciante, que tem que abrir a sua loja lá, meia boca, para tentar fazer alguma coisinha, para tentar salvar os empregos, para tentar salvar o prato de arroz e feijão da semana que vem, não dá, assim não dá, não é possível que seja assim, o governo federal tem que assumir a responsabilidade que ele tem, o Congresso Nacional votou medidas, votou a emenda constitucional do orçamento de guerra, para quê? Para o governo se mexer, e o governo fez o quê? Nada, não fez nada, então os brasileiros estão jogados à língua, o mercado, o mercado, muita gente que votou no Bolsonaro, pequenos comerciantes ou grandes, todos eles sem nenhuma salvaguarda, é esse o estado de coisas que nós nos encontramos, e o presidente negando, negando a gravidade da situação, negando, dizendo que a culpa é dos governadores que impuseram o isolamento, pressionando para que as pessoas vão para a rua e contraiam o vírus, ele quer que as pessoas contraiam o vírus, então esse sujeito o que ele é, vamos dizer assim, ele poderia ser um genocida, se ele estiver fazendo isso de propósito, ele é um genocida, como eu acho que ele não está fazendo isso de propósito, eu acho que ele está fazendo isso porque ele tem uma confusão mental grave, um problema de cognição grave, então ele precisa ser afastado rápido, rápido, né, ah, o general Mourão, que seja o general Mourão, qualquer um é melhor do que esse cidadão, que é um cidadão que está se demonstrando dia após dia inapto, não dá para ele governar, não é possível que ele governe. Nós restabelecemos nosso contato com o professor Cícero Araújo, mas antes, vamos ouvir a repórter Isabela Alves com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isabela, quais são as suas informações? Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, convidados e ouvintes. Eu trago três notícias que foram as mais acessadas no nosso portal nessa semana. A primeira delas é que uma aluna nordestina foi aprovada em Harvard. Nascendo no interior de Alagoas, Natália Cecília Carvalho Ribeiro, de 23 anos, irá estudar economia na instituição, que é uma das mais prestigiadas do mundo. Outra notícia é que a atriz sul-africana Charlize Theron doou um milhão de dólares através da sua fundação para ajudar instituições que atuam no combate à violência contra a mulher durante a pandemia. Serão beneficiadas ondas dos Estados Unidos e da África do Sul. E a última notícia é do nosso quadro Você Conhece. Nessa semana, nós contamos a história da Hatch McDaniel, a primeira atriz negra a ganhar o Oscar. Apesar de ser destinada aos papéis estereotipados de empregada, ela se destacou em um dos maiores filmes de Hollywood que foi E o Vento Levou, que foi estrelado pela Vivian Lee e o Clark Gable. A Hatch também foi a primeira mulher afro-americana a protagonizar um programa de rádio. O meu boletim se encerra aqui e para ler mais notícias como esta e ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br Muito obrigado pelas informações. Você volta no próximo programa, Isabela. Tudo bem. Essa foi a repórter Isabela Alves do Observatório do Terceiro Setor. Nós continuamos nossa entrevista com o professor Marcos Pérez e o professor Cícero Araújo, que retornou. Tudo bem, Cícero? Tudo bem. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir a reflexão do Marcos numa pergunta mas eu quero retomar do lado de cá. O campo progressista no país tem recebido muitas críticas porque ele não tem apresentado uma proposta de projeto coletivo alternativo para o Brasil. Você concorda com essas críticas em relação ao campo progressista? Olha, concordo em parte. Acho que, de fato, tenha havido primeiro que eu acho que tenha havido pouca capacidade desse campo de se coordenar para enfrentar esse problema agudo que nós estamos passando no país. Os dois problemas, o problema político e o problema da crise sanitária. Embora eu também acho que para enfrentar esse esse governo desorganizador da vida nacional, você tem que pensar num campo mais amplo até do que você falou de progressista. Se eu entendo progressista, você, a gente costuma associar com um campo mais à esquerda, né? e hoje eu acho que é preciso constituir uma frente política que inclua todos os que estão dispostos a enfrentar esse grupo de extrema direita que tomou conta do poder executivo, né? E, é claro, é preciso pensar tanto pós-pandemia quanto a possibilidade ainda a ser decidida do pós-Bolsonaro também, né? E eu acredito que muita coisa da vida institucional e também das políticas econômicas e sociais tem que ser alterada profundamente para que esse caldo de cultura que se coagulou em torno do bolsonarismo não volte não volte a assombrar a vida política nacional porque a gente tem que perceber que o Bolsonaro esse movimento que está em torno dele já foi resultado de uma série de problemas que nós tivemos na nossa democracia e também as políticas que foram adotadas nos últimos anos e a própria crise econômica etc que foi criando esse caldo de cultura, né? Se nós não enfrentarmos com firmeza seriedade e com muita clareza a esse respeito nós teremos uma uma espécie de recidiva desse movimento mais à frente e aí talvez com mais virulência ainda uma vez que a população vai se desacreditando da política democrática, né? Então de fato você tem você tem esse desafio nós pediríamos que você abaixasse um pouquinho o seu celular para poder isso você pode aparecer um barulho danado aqui olha só eu estou só você do óculos eu acho que o isolamento social na cidade do interior me parece muito menor ainda a crise não não se disseminou tanto para o interior mas do jeito que estão indo as coisas eu acho que ela vai atingir o interior também e me parece que está muito mais frouxo aqui e se chegar no interior vai ser muito mais grave porque os aparelhos os hospitais não estão tão preparados para combater a covid como nos grandes centros muito bem a nossa democracia ainda é jovem e nós não temos uma cultura democrática capaz de fazer frente a uma situação como essa nós vivemos um período que é resultado de uma campanha antipetista de uma posição da grande imprensa da atuação da Lava Jato que tudo se reuniu e resultou no fenômeno Bolsonaro como agir diante desse histórico professor Marcos e produzir algo novo que tire o Brasil do retrocesso é eu eu vejo o seguinte a democracia ou a redemocratização do país produziu resultados muito bons para o país às vezes as pessoas se enganam dizendo não na época da ditadura era melhor não era não é só pegar os números objetivos é só pegar os números relacionados aos dados da miséria do analfabetismo da mortalidade infantil do acesso ao ensino do acesso ao ensino superior e muitos e muitos e muitos outros dados nós vamos ver então que o Brasil melhorou muito de 88 para cá então aquela digamos assim o desígnio daquelas forças que lutaram contra a ditadura e criaram e criaram esse período de nova república de nova democracia pós 88 ele em parte ele se deu mas nós deixamos de fazer algumas lições de casa importantes eu acho que essas lições de casa importantes elas estão cobrando a conta nesse momento então nós temos uma um problema relacionado às polícias militares as polícias militares tal como configuradas na constituição de 88 e de lá para cá não houve reforma alguma nesse sentido elas não se democratizaram né e essa falta de dedicação a formação de uma polícia democrática está nos cobrando a conta agora a mesma coisa acontece com as forças armadas o exército a marinha e a aeronáutica essas forças são são importantes para todos os países todos os países do mundo investem bastante na formação dessas forças militares mas nós investimos pouco não em termos econômicos mas em termos de econômicos também nós investimos pouco em termos de formação democrática e até de capacitação mesmo capacitação em um plano mais amplo então essas duas forças que são forças hoje que estão muito vinculadas infelizmente a esses movimentos de direita são forças que o Estado brasileiro de certa maneira abandonou depois da constituição de 88 e essa falha nos cobra conta agora a outra falha muito maior que essa muito mais importante que essa é a falha no combate à desigualdade o Brasil melhorou aqui a colar mas os índices de desigualdade continuam absurdos continuam quase que únicos entre os países que tem o mesmo grau de desenvolvimento econômico que o Brasil então essa desigualdade também nos cobra conta agora nos cobra conta porque o povo mais ignorante o povo jogado a condições sociais mais agudas mais desafiadoras às vezes tende a aderir ao populismo mais vulgar como esse populismo é defendido pelo Bolsonaro também nos cobra conta na covid porque o povo mais a desigualdade agora ela atua na covid como uma espécie de segundo vírus um vírus que reforça o primeiro então tem o vírus da covid que é terrível mata as pessoas mas tem um segundo vírus que é a desigualdade que impulsiona atua como se fosse uma mola propulsora do primeiro empurrando as classes menos favorecidas a se adoecerem então eu vejo que nós não executamos algumas lições de casa digamos assim que era muito importante a gente tê-las executado nos últimos 30 anos e isso agora está nos cobrando uma conta muito alta muito alta é a conta institucionalmente o país flertar com o autoritarismo com esses movimentos de extrema direita que já povoavam a internet antes da eleição de Bolsonaro mas que com a eleição dele se fortaleceram muito Joel eu tenho dois recadinhos um da produção a produção pede que o professor Ciro coloque o celular na horizontal na horizontal e na altura dos olhos para poder aparecer a imagem dele toda na tela e a segunda questão Joel eu queria aproveitar se você me permite falar sobre a nossa campanha claro que sim vamos lá então o observatório terceiro setor lançou uma campanha observatório na quarentena e essa campanha tem o objetivo de ouvir nossos leitores e seguidores sobre como é que eles estão se sentindo durante o isolamento social e nós estamos fazendo isso por meio de enquetes que são publicadas tanto no facebook como também no instagram além disso nós também estamos publicando vídeos de especialistas em várias áreas do conhecimento para sanar algumas dúvidas e também para compartilhar informações de como as pessoas podem passar melhor por esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo em função do coronavírus e eu faço um convite para as pessoas nos seguirem em nossas redes sociais facebook no facebook facebook.com barra observatório três setor e no instagram arroba observatório três setor no instagram e falando em instagram e em facebook eu também queria aproveitar e falar das nossas enquetes nós estamos fazendo algumas enquetes que são publicadas nas redes sociais para saber o que os nossos seguidores estão achando dessa situação e uma das nossas últimas enquetes diz respeito ao seguinte nós perguntamos aos seguidores se eles acreditavam que o fato de um ministro da saúde interino no caso do nosso ministro atual Eduardo Pazuello ser um general e não um profissional da saúde se isso comprometeria o combate à pandemia no Brasil essa nossa enquete nós chegamos a mil e trezentas pessoas que votaram aliás mil e trezentas pessoas que votaram que representou oitenta e cinco por cento do total de pessoas dizendo que o ministro da saúde deveria ser da área para combater o coronavírus e as pessoas disseram que sim que ela teria que ser esse ministro teria que ser um profissional da saúde com conhecimento de causa para poder comandar essa frente contra a Covid-19 e entre as para destacar uma das nossas seguidoras a Denise Bife Moraes Vieira aqui de São Paulo ela comentou o seguinte que é importante registrar acredito que sim compromete o trabalho um técnico que é da área da saúde compreenderia melhor o momento grave que o mundo está vivendo e principalmente o Brasil e ele tomaria sim as medidas de acordo com a Organização Mundial da Saúde e trabalharia junto aos cientistas e médicos brasileiros para combater essa Covid e aí eu faço uma questão aqui essa troca tanto para o Marcos como para o Cícero essa troca constante de Ministério da Saúde e a mudança não só no primeiro escalão não só o Mandetta que sai entra o Tach sai e aí entra depois também agora o Pazuello isso não compromete e não agrava ainda mais a crise política pela qual está o Brasil passando? Vamos lá Marcos não vou deixar para o Cícero que eu já falei muito Cícero vamos lá isso aprofunda a crise política que o Brasil está vivendo? olha o que mais me chama atenção na questão da área de saúde talvez seja menos que o Ministro da Saúde seja um médico ou um técnico do que o fato de que a cada novo ministro ele ouve menos os cientistas os médicos e mais o buticário de plantão o farmacêutico entre aspas de plantão que é o Presidente da República que fica receitando remédio senhor Coroquina o senhor Coroquina é isso 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 me parece preocupante né é é absolutamente inusitado né ele está nomeando ministros que 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 sigam a a crença dele a respeito de como vai se resolver o programa da crise sanitária e vai substituindo porque o primeiro porque não resolveu ouvir mais a OMS etc o segundo porque não quis assinar a determinação do Clorequina agora vem um general que pelo jeito vai seguir o capitão aquilo que ele mandar então essa é uma situação que vai aí nesse caso vai causando mais isolamento político dele embora possa não afetar aqueles 30% sei lá quantos que ele tem que segue fielmente né mas vai provocando mais isolamento né porque mostra que ele está querendo conformar um conformar um ministério a serviço dele pessoalmente primeiro a serviço da família né como foi o caso da crise do ministério da justiça e agora das crenças dele no campo da saúde né então é revelador demais do que significa esse governo né muito bem ao longo do programa nós os nossos dois convidados fizeram diagnóstico falaram do que o país precisa enfim eu gostaria de voltar ao tema é soluções como o Brasil sai dessa que nós estamos dentro de uma pandemia vivemos uma crise política antes da pandemia a pandemia conseguiu aumentá-la e agora como nós saímos dessa situação como o Brasil sai dessa para melhorar uma questão uma questão de opinião né porque a gente não tem varinha de condão não consegue fazer magia né então na minha opinião é necessário um pacto é necessário um pacto a ideia durante anos ostentada de um pacto social mais largo que abrangesse várias forças políticas e que empurrasse o país à frente é uma ideia que foi abandonada nas últimas eleições vem sendo abandonada gradativamente as últimas eleições foi o grande desaguador das ideias contra o pacto ela foi isso de certa maneira une a reflexão agora final a minha primeira fala então eu não acho que nós vamos sair do buraco com mais conflito acredito que nós vamos sair da atual situação com o pacto com as pessoas que efetivamente se interessam pelo bem do Brasil pelo bem do povo pela nossa democracia pelo funcionamento do Estado de Direito que essas pessoas se unam é difícil você conseguir isso nesse momento porque há muitas desconfianças entre as forças políticas há muita história no passado há muita mágoa mas enfim acho que a hora agora é a hora de deixar de mágoa deixar mágoa para trás vamos olhar para frente nós temos um país a defender a construir muita gente que depende da política e dos políticos e do bom funcionamento das instituições para se salvar então essa é a minha opinião como fazer isso acho que as pessoas estão conversando tentando fazer vamos lá um dia após o outro quem sabe Joel estamos a cinco minutos para o final do programa rapidamente se responde essa eu faço uma pergunta final para os nossos dois convidados tá bom eu acho que a ideia de refazer o pacto me parece muito interessante na verdade a constituição de 1988 foi um grande pacto ela reuniu as forças políticas e também fez convergir os diferentes grupos classes sociais no sentido em dois pontos né a democracia o regime democrático e segundo saudade de vida social do país né a experiência desses 30 anos de de constituição aliás uma experiência que eu diria foi a mais longa experiência democrática que nós tivemos né a gente pegar a experiência anterior essa foi uma experiência mais longa e acho que a consciência democrática do país aumentou muito porque a a indignação com o que está acontecendo hoje no sentido de bloquear uma uma solução autoritária é muito maior do que aquela que aconteceu em 64 né em 64 as forças democráticas estavam em minoria inclusive na opinião pública hoje não é o caso né então nós temos uma consciência democrática e nós temos que refazer o pacto agora tentando solucionar problemas que a experiência mostrou que precisam ser atacados né o professor Marcos mencionou duas fundamentais né que é a questão das do mundo armado no Brasil né forças armadas seja na polícia seja na exército na forças armadas né porque porque elas precisam ter completamente assumiu seu papel constitucional que é uma coisa que ainda nós não conseguimos resolver bem e segundo o problema da desigualdade que tem que estar associado a uma visão econômica diferente né porque a receita que predominou nos últimos nessa última época foi uma receita muito restritiva do ponto de vista econômico a própria coronavírus vai mostrar que nós vamos precisar de ter uma política econômica diferente né inclusive para ajudar atacar o problema da desigualdade acho que essa essa é a pauta né e o pacto significa o seguinte nenhuma solução é boa se for pela violência né ela vai deixar feridas e ela vai tornar mais cedo ou mais tarde o Brasil ingovernável é preciso ser através do conselho muito bem para fechar o programa Marcos do que mais você tem medo neste momento no país eu não tenho medo de nada eu acho que a gente tem que encarar cada dia que vem as dificuldades de frente nós somos um povo que tem condições de encarar tudo isso de frente todas essas adversidades eu acho que temos que tirar o presidente a situação vai melhorar no momento que a gente tirá-lo e precisamos que as forças políticas se unam para que a gente realize esse primeiro objetivo depois mais diálogo muita democracia e vamos para frente o sol vai surgir vamos adiante sem medo sem medo de ser feliz Cícero do que mais você tem medo? Olha eu eu receio muito o aumento descontrolado da violência da violência vinda de baixo como se diz a violência que tem esse tipo fascista que tem esse teor fascista e eu acho que sim eu acho que a gente tem que enfrentar isso com cabeça erguida eu recentemente revi o filme do Churchill no momento em que ele estava não sei se vocês viram esse filme mas no momento em que ele a Inglaterra estava vivendo a sua pior situação isolada tendo que enfrentar o fascismo Hitler avançando na Europa etc ele faz aquele último discurso dele no parlamento quando ele assume o cargo de primeiro ministro é aquela resposta tem que ser a nossa resposta muito bem Frank obrigado até o próximo programa obrigado você Joel o Brasil cidadão está terminando agradeço a presença de Marcos Pérez professor da faculdade de direito da Universidade de São Paulo Cícero Araújo professor titular em teoria política do departamento de ciência política da Universidade de São Paulo esse programa foi produzido pela equipe do observatório do terceiro setor na próxima terça-feira às nove horas você acompanha o outro programa do observatório do terceiro setor aqui na Brasil atual o Brasil cidadão com notícias da realidade repercutindo com os principais personagens do momento aqui no país e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa muito obrigado obrigado ficamos por aqui com Brasil cidadão um programa do observatório do terceiro setor sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo um e um 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 Obrigado.